Galera, sério, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais, eu já estou no meu limite, entendeu? De toda semana ter que vir aqui e fazer um vídeo diferente falando mal da EA. É uma coisa que não depende mais de mim, não depende mais do White, não depende mais de vocês, depende da própria EA. Porque eu não aguento mais, eles só fazem merda, eles só fazem cagada, velho. É todo dia uma merda diferente, eu não suporto mais isso. E essa merda aqui é uma merda que a gente já estava usando há muito tempo que ia rolar. É uma merda que a gente já falou pra vocês há anos que ia dar uma merda dessas e agora está na hora de vocês levantarem a bunda da cadeira de vocês e fazerem alguma porra. Porque veja bem, quem fala com vocês é o Lenda Central, hoje eu estou aqui com o Light e velho, o absurdo da vez é claro, o que é EA e o que, né? A sua ganância sem fim, porque agora eles chegaram na Steam, voltaram pra Steam, arregaram, né? Depois de anos só trabalhando card no PC e agora voltaram a vender na Steam com o que? Preços absurdamente inaceitáveis. Sério, os valores que eles estão cobrando por jogos velhos aqui na Steam em lançamento é simplesmente inaceitável, é um absurdo. Na boa, se você passar pano pra isso daqui, você é um imbecil, não tenho outra palavra, você é um idiota. Eu estou pasmo só de ver esses valores, cara. É um tapa na minha cara e me chamar de imbecil querer me cobrar uma porra dessas por esse jogo. Aqui na Central é, o que esse canal tem contra a EA Games, né? Sete vídeos ou mais todos os dias falando mal da EA Games. Mas é com razão, velho. Na moral, não tem como a gente aceitar simplesmente que a EA está colocando preços absurdos em jogos velhos, como você disse. E agora, ainda mais nesse momento que a gente está, né, que os jogos... A gente até fez um vídeo recente falando sobre o preço de jogos que poderiam aumentar na próxima geração. E a EA já foi a primeira a fazer isso, né? Porque a gente tem aqui a prova viva de que a EA aumentou seus preços absurdamente e, sinceramente, pro padrão brasileiro ficou inaceitável. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Isso daqui é inaceitável, acho que pra qualquer lugar do mundo. Os caras estão achando que a gente é o quê? Que é tudo bilionário aqui, nessa porra. Vocês querem me fuder. É isso, vocês querem me fuder. Vocês querem me botar de quatro e me fuder. Uma porra dessas desse jogo, cara, pro caralho. Olha, eu estou realmente incrédulo com o que está acontecendo aqui. Inaceitável, honestamente. A gente vai passar todas as informações pra vocês. Mas, olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um a meio de outras sete da noite. Então, clica no sininho pra não perder nada. E, galera, como eu falei, né, recentemente a gente teve a EA Play. Esse que é um evento que era pra substituir a E3 da EA. Já que rolou, né, essa pandemia e agora não dá mais pra ter eventos físicos. E nesse evento digital, uma das coisas que eles mais chamaram a atenção é o fato de que eles voltaram pra Steam, né? Então, quem é gamer de PC sabe muito bem que a EA tem a plataforma própria dela, que é a Origin. A Origin é uma bela bosta também, né? Acho que só não perde pra Uplay e pra Epic Games. Porque, pelo amor de Deus, Uplay e Epic Games é fim de carreira. É uma bosta por completo. E a Origin é uma plataforma que só tá ali só pra vender jogo da EA. Basicamente, a única coisa que realmente tem ali é jogo da EA, de fato. Eles só lançam lá, eles eram exclusivos da Origin. E eu não sei porquê, cara, agora eles deram pra voltar pra Steam. Começaram com Star Wars Jedi Fallen Order, ano passado. Na verdade foi esse ano ainda, né, que teve Jedi Fallen Order? Não, foi final do ano passado, eu acho. Foi final do ano passado? Enfim, começou com Jedi Fallen Order e aí agora, tipo, abriram as portas. Voltou tudo daí. Então, tem Battlefield, tem FIFA, tem Need for Speed, tem Mirror's Edge. Tem todos os jogos daí que estão voltando para a Steam. Agora eles estão vendendo tanto na Origin quanto na Steam também. Então, eu acho que é aquela coisa, né? Tipo, eles estavam vendo que eles estavam perdendo grana tirando os jogos do mercado da Steam. E falaram, galera, vamos voltar a lucrar mais grana? Vamos voltar a ganhar mais dinheiro? Pô, tem mais uma loja? Tipo, a galera... Tipo, a Steam é padrão de mercado, é o que mais tem acesso no PC Gamer. É, cara, tipo, por exemplo, você, se você tem a opção de comprar na Steam ou em outra plataforma, independente se na outra plataforma, às vezes, até tá um pouco mais barato, você acaba comprando na Steam por causa da sua biblioteca. É como se você tivesse ali uma coleção mesmo e você quer completar ali os jogos, você quer ter uma coleção grande. E a EA saindo da Steam, muita gente parou de comprar jogos daí não porque os jogos são ruins e não porque, tipo, não gostam da empresa, é porque não tava na Steam mesmo, né? Então tem um público disso e o Star Wars lançou em novembro de 2019, só complementando. Ah, valeu. Beleza. Então é isso, cara. Tipo, é uma questão básica. A plataforma é melhor. A gente tá falando de conquistas, análises, comunidades, mods. A Steam tem suporte completo a diversos mods, tem mercado. Cara, a Steam é a plataforma padrão, é a melhor plataforma de PC, não tem dúvida. E como eu falei, eles estavam perdendo clientes há anos só trabalhando com a hora. Voltar agora pra Steam, beleza, show. Aí eles falaram, ó, estamos voltando pra Steam, vamos botar um monte de jogo em promoção. E beleza. Vamos ver as promoções da EA? Pra começar, galera, eu só queria mostrar esse preço inaceitável, que é o seguinte. Mal começou a nova geração de consoles. A gente já tá debatendo com medo, né, do preço do PS5, o preço do Xbox e do preço dos jogos de nova geração, que tinha vazamento falando que eles querem aumentar o valor dos jogos pra 70 dólares, né? O que que aconteceu? EA quer vender o FIFA 2021, acredite por quanto? 300 reais, edição padrão. Meu Deus. Sem zoeira, eles querem que o novo preço base de jogos em lançamento seja 300 conto. Olha que maravilha, a gente entra aqui na Steam, comprar EA Sports FIFA 21, edição padrão, na pré-venda, por apenas 300 reais. Mas não se preocupe, já que a EA tem 39 mil versões diferentes, né, pra você se deliciar. Tem a edição Champions, que tá saindo pela incrível bagatela de 400 reais. E tem a edição Ultimate, né, é a edição suprema. Quanto que custa a edição suprema, meu caro? 500 conto. 500 conto. Vai tomar no centro do mil cu. Vocês estão de brincadeira comigo. Mano, é muito caro, velho. Vocês estão de brincadeira. Se você converteu os 70 dólares que a gente tava falando da nova geração pro preço em reais, daria 350 na cotação de 5 conto, mais ou menos. E eu te pergunto, Lion, isso aqui é desconto? Isso aqui é trazer pro nosso valor? Porque quanto que é o salário mínimo hoje? 900 conto? 1.000 conto? Então quer dizer que 30% do seu salário, de uma pessoa que tem um salário desse, teria que gastar num jogo. Dizem que 30% é o valor pra você pagar o aluguel, né, que é o mínimo, quer dizer, o máximo que você pode pagar no aluguel, pra poder ter uma vida de boa, assim. Mas, cara, 300 conto num jogo, velho, a gente já tá falando disso há muito tempo, mas hoje videogames viraram coisa de elite, é coisa de rico, porque você que pode pagar 300 conto num jogo, mano, meu Deus, não é todo mundo, cara. Tem gente aí que consegue comprar um jogo por ano, velho. O cara compra lá o GTA e fica jogando o ano inteiro, compra um jogo e joga o ano inteiro, um The Witcher da vida. Mano, é muito caro, velho. É muito caro um jogo no lançamento. Não, e os caras querendo me cobrar isso numa porra de um FIFA, que é a mesma merda todo santo ano. É skinzinha de Fortnite a porra do FIFA, cara. Os caras tão querendo me cobrar 300 conto na mesma merda do jogo. É sério isso? Eu fico basmo. Com a promessa de que o gráfico vai tá mais bonito, o jogador vai tá mais real aqui, ó. Vai parecer mais. É uma bosta. É o mesmo motor gráfico, não mudou merda nenhuma, tá ligado? A diferença é que agora tem novas loot boxes mais caras pra você comprar na porra do Ultimate Team. Vai se fuder. Aí a gente tem aqui, ó. A diferença da edição padrão pra edição Champions é o quê? Você ganha 12 loot boxes. Vai se fuder, mano. É isso que vocês dão? Vocês compram 100 conto a mais por 12 loot boxes? Não. Pra mim não tem justificação. A mesma coisa aqui, ó. Madden NFL 2021. É a mesma merda. Jogo de futebol, só que é futebol americano. Tá quanto? 300 conto na pré-venda. Edição de loot 400. Já era, é o padrão. Edição MVP 500. Então assim, EA tá querendo botar que preço padrão de jogo agora, lançamento, é 300 reais. Não é 300 conto, nem aqui, nem na China, nem na puta que me pariu. Especialmente uma porra de um FIFA. Especialmente joguinho de esporte. Galera, joguinho de esporte é tudo a mesma merda, cara. É tudo a mesma bosta. Juro por Deus. Qual foi a última vez que você viu um jogo assim de esporte e você vira e fala, Caralho, mano. Mudou muito. Os caras fizeram um puta salto gráfico, um puta salto de gameplay, mudou por completo. Não tem, velho. Não tem. Porque é a mesma merda reciclada toda hora. Cara, eles só dão uma adaptada, velho. Eles trocam os times, trocam os jogadores, pagam as licenças e só, velho. É isso. Se fosse assim, White, juro por Deus. Se fosse uma porra de uma Rockstar falando, ó, galera, GTA 6, 300 pau. Se fosse assim, CD Projekt Red falando, galera, Cyberpunk 300 pau. Eu ia chorar. Eu ia reclamar. Eu ia achar ruim. Mas eu aceitava. Porque Cyberpunk, porque GTA, porque Red Dead, porque The Last of Us. Mas esses jogos, assim, são jogos que são feitos com o quê? Com carinho, com qualidade, com a mentalidade de ser um jogo bom. Com um jogo que vai evoluir o mundo dos games. Eu te pergunto. FIFA evolui alguma bosta no mundo dos games, White? Não, ele só dá uma mudadinha de um ano pro outro. E, cara, 250 conto já era muito, velho. Agora 300 piorou. Piorou. Pra gente aqui, a gente já debateu bastante isso. O FIFA, esses jogos de esporte, tinha que ser uma DLC, um passe de temporada. Você pagava lá, sei lá, todo ano, 40 conto, 50 conto e ganhava a nova versão do jogo. Não precisava ter, tipo, FIFA 21, FIFA 22. Não. É FIFA e você compra o passe do ano 21. É isso. Pra mim era assim. E você vê aqui, ó, outros jogos clássicos da EA. Vamos ver a franquia Battlefield. Uma franquia que eu amo pra caralho. Aqui, ó. Battlefield 4. Jogo de 2013. Ó, galera. Sete anos. Sete anos atrás, sabe por esse jogo. Sabe quanto que a EA tá vendendo? A edição premium, que é a edição que contém todas as DLCs? Hã? 200 pau. A porra do Battlefield 4 tá 200 reais na porra da EA. Mas não, veja bem. A gente tá na promoção 50% de desconto. Tá apenas por 100 reais. Mano, os carinha ainda é safado. Porque os caras querem vender a 200. Sabe que não vai vender nunca, porque 200 é preço de lançamento. Põe a 100. Cês tão de brincadeira. Cara, eu juro por Deus. Eu acho que quando eu comprei meu Battlefield na época de lançamento e eu comprei a versão premium, eu paguei, juro por Deus, uns 60, 70 reais na época de lançamento. Os caras querem me cobrar 100, 7 anos depois. Cês tão de brincadeira. Cês tão me chamando de otário. Tudo bem que o dólar aumentou, né? Mas assim, o jogo é antigo, porra. O jogo é antigo. Inclusive, é um dos melhores Battlefields, né? Tipo, se eles colocassem um preço mais acessível, mais a gente compraria. Eu acho, pelo menos. Mas isso não é o pior pra mim, Lair. O pior pra mim é o... Cê tá falando em promoção de 50%. Cê viu que o The Sims tá todo em promoção, cara? O The Sims 4. Com 30% de desconto e 20% também nas DLCs. Agora o jogo só tá saindo por 2 mil reais todo, completo, cara. Só isso. O que que cê acha? Mano, olha... Sério, esse daqui é pra acabar. Esse daqui é fim de carreira. Galera, The Sims 4, na porra da Steam, na promoção atual, tudo com desconto, tá por apenas 2 mil reais só de DLC. Uma pergunta. Vale lembrar, só de DLC. O The Sims 4 não podia ter uma versão tipo Ultimate, com todas as DLCs que lançaram tipo por 300 reais? Não podia? Por que que eles não fazem isso? Porque você pode vir dividido, né? Tudo em pacotinhos. Tá vendo? Tá vendo como é safadeza, mano? Tá vendo? O The Sims por 300 reais eu pagaria, Lair. Com certeza. Porque pelo conteúdo que tem, o tanto de conteúdo que tem, eu acho que vale. Mas 2 mil reais... Dá licença, né? Dá licença. Vender separadinho. Pra você ter uma noção. Pra você ter uma noção. Na Steam, a edição Deluxe, que é basicamente a mesma merda da edição padrão, tá saindo por 200 reais. Caralho, velho. Só de DLC, com desconto, tá 2 mil. Então assim, se você comprar agora, todo o The Sims 4 tá saindo por 2 mil 220 reais. Sabe como poderia ser também, o The Sims? Se eles deixassem o jogo base grátis, e se você quisesse comprar alguma coisa essa, você compraria. Por um preço justo. Você acha que poderia ser assim também? Talvez. Seria bem mais justo, né? Seria bem mais justo. Que nem, por exemplo, o Destiny fez, né? Destiny 2 é isso. É de graça e você compra as DLCs que são o conteúdo do caralho. Se você quiser continuar jogando. Mas eles te dão o jogo base. Mas não, né? Só que a EA não. A EA cobra pelo jogo e por todas as DLCs. E sabe qual que é o pior de tudo? Você vê essas DLCs, cara? Muitas das DLCs nem são tantas novidades. Tá, cara? Tem coisa aqui que, por exemplo, ó. Cozinha Maneira, coleção de objetos. É 31... White. 31 reais com desconto pra você ter, tipo, objetos de cozinha, cara. Não é nem tipo uma puta de uma DLC que você vira um cozinha. Não. É tipo, literalmente, alguns móveisinhos pra sua cozinha. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. As maiores DLCs são tipo 160 contos, que é tipo um preço de um jogo. O Overwatch em 2016 foi 160 contos. E é uma DLC, velho. É pesado, né? E aí, o que vem aqui no The Sims? É tipo um mapinha novo, né? Uns objetos novos, umas interações novas. Cara, não é nem um jogo novo. É só uma porra de uma DLC. E os caras querem vender isso por 2 mil contos. E eu não pago nem fudendo. Eu não pago nunca 2 mil contos num jogo. Acho que, cara, nem... Sei lá, acho que nem toda coletânea de GTAs, tá ligado? No lançamento, vale uma porra dessas. Eu comprei, eu juro por Deus, eu comprei todos os jogos da franquia Assassin's Creed. Eu tenho todos na Uplay. Sabe quanto eu paguei, White? Não sei. 200 reais. Tava em promoção, né? Eu peguei uma promoção que tava 200 reais todos os Assassin's Creed da história. São, tipo, 12 jogos? Mais, acho que até 20. Tem também os Chronicles, vem tudo? Vem os Chronicles, vem os originais, vem remasterizados. Vem o novo também, que vem o Odyssey. Cara, eu paguei 200 pau em toda a coletânea Assassin's Creed. E a porra da EA quer me cobrar 2 mil reais numa porra de um The Sims 4 com DLC. Não é nem a coletânea The Sims, não é nem a franquia. Aliás, eu fico com medo. Eu acho que se eles fizerem um pacotão, todos os The Sims com todas as DLCs, vai dar o preço de uma casa. Não, vai dar uma casa, não é possível. Um jogo é 2K, a coletânea fodeu. E de quem que é a culpa? É de quem compra, né? É de quem compra, esse é o grande problema. Não, mas e o Novo Star Wars lá? Que é o jogo que a EA tá falando que não vai ter microtransação, que ele vai ser um jogo de 40 dólares. E aí você vê no Brasil tá quanto? 200 conto. Ou seja, é o preço da porra de um AAA. Então é isso. Um jogo duplo A virou a porra de preço de AAA. Beleza. A gente avisou, galera. A gente avisou que esses arrombados iam tentar aumentar o preço dos games cada vez mais. Eles vão empurrar cada vez mais microtransação, cada vez mais preço. E aí a gente vai reclamar. Eles não vão falar o quê? Porra, galera. Desculpa, a gente botou muito caro. Não é mais 70 dólares. Agora é só 65 dólares. E aí o quê? Ficou 5 dólares mais caro. E vai continuar progredindo, tá ligado? A menos o quê? Que vocês votem com a carteira de vocês. Então, pelo amor de Deus, velho. Vocês estão entrando agora e vai começar a Steam Summer Sale daqui a alguns dias. Pelo amor de Deus. Não alimentem esse monstro. Usem o seu dinheiro com a mais bela sabedoria, velho. Não comprem merda. Na boa, esses jogos da EA por esse valor não valem um puto, tá ligado? Eu sou fanático por diversos jogos da EA. Eu amo Need for Speed. Eu amo Battlefield. Eu amo The Sims. Eu amo Star Wars. Mas, cara, eu juro por Deus. Eu tô jogando todos eles, sabe o quanto? Com 100 conto. Porque eu paguei o Ward Next. 100 conto por um ano. É, tem isso também, né? As DLCs do The Sims não estão lá, né? Não, não estão. É, esse é o problema. Só tem o base. Então, tipo, os outros jogos até dá pra esperar sair lá, né? Quando o jogo flopa, demora o quê? 6 meses? 7 meses pra sair lá? Então, talvez até esperar um pouquinho e não comprar no lançamento é até melhor. Porque você joga lá na assinatura e já era. Mas pagar 300 conto no lançamento, galera? Pagar 200 reais em Battlefield de 7 anos atrás? Pelo amor de Deus, velho. Esses valores são inaceitáveis. A EA tá querendo aumentar o padrão de custo de jogos. E não dá pra deixar passar uma porra dessas. Eles tão agora arregando, tão voltando o prechinho porque tão vendo que tão perdendo dinheiro. E o que a gente tem que fazer é fazer eles perderem mais dinheiro ainda. Não... Por favor. Pensem duas vezes a gente comprar essas coisas. Não comprem se você não achar justo, tá ligado? E valorizem o dinheiro de vocês. Porque eles só tão aumentando essa porra desse preço porque tem imbecil, tem idiota que compra. O dinheiro é seu, você enfia no cu se você quiser. Mas pelo amor de Deus, mano. Então, para de aumentar essa porra dessa merda dessa EA. Para de aumentar a ganância deles, velho. Porque é por culpa de pessoas desse naipe que a indústria tá uma merda. É por culpa de galera que fica comprando o pacotezinho do FIFA Ultimate que a indústria tá uma merda. Então a gente tem que parar com essa porra. A gente tem que valorizar o nosso dinheiro, tem que valorizar os nossos jogos e votar com a carteira. Você tem o poder. Então faça, vale a pena, enquanto ainda dá tempo, porra. Olha, eu honestamente tô puto depois de ver esses valores. Pra mim é inaceitável, é um tapa na nossa cara, é chamar a gente de burro. É chamar a gente de burro. E eu realmente espero que a galera perceba isso e tome uma decisão. Até lá, eu pergunto pra vocês. O que vocês me dizem desses valores? Vocês conseguem pagar um preço desses nesses jogos assim de boas? Vocês conseguem comprar esses games aqui sem pesar no bolso? Deixa sua opinião nos comentários. Vocês acham que isso é justo? Me digam o que vocês acham aí embaixo, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.